Free Jump, bora pular Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Manda a parede, Poc e Poc Manda a parede, Poc e Poc Poc e Poc e Poc Pem no Poc Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Manda a parede, Poc e Poc Manda a parede, Poc e Poc Poc e Poc Pem no Poc Poc, 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 Poc Obrigado.